Não tem nenhum protocolo, na verdade, é o que tem feito com o universo de vereadoras aqui nesse sentido. Pedimos a colaboração de todos, sentindo que o sindicato possa fazê-los dessa casa. Tudo bem? Obrigado, vereador. Aqui, vereador. Em discussão, me quero ver o vereador. Em discussão, me inter. Presidente, eu quero ver com a vossa excelência o sentido de nós aprovarmos o seu primeiro, mas o caso não está hoje. Está certo? Porque a sessão praticamente será igual. Então, nós temos um tempo para trabalhar, não é verdade? Então, peço bem com a vossa excelência, nesse sentido, me coloque mais de mim bem a ser apontado, por favor. Já fui colocado, vereador, em discussão, em votação. Hoje, o requerimento foi aprovado. Eu peço que... vereador, quem é o governador? Os dois. Os dois? Os dois. Os dois, o que é 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 o que é. O que é 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 o que Obrigado. 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 Vou dizer a palavra, é um acordo com menos que das juízes para os trabalhadores. Aí sentou nessa mesa, com os sindicatos, a oposição ao prefeito da cidade, a situação dos verdadeiros que eu falo dessa casa e o governo, junto com a procuradoria jurídica dessa casa e os secretários. Discutiu-se. Chegou uma pauta antes de mandar para a prefeitura, antes de mandar para a prefeitura, antes que o vereador Ivo, que era o presidente, que estava discutindo, foi lendo com a gente. Vígula, ponto, isso e aquilo para mandar para a prefeitura. Antes de um prefeito, já tinha sido discutido aqui. Todos que estão aqui, estavam naquela mesa. Ah, só não estava o vereador Rafael. Porque estava o vereador Gil Gomes, que na última sessão que aqui estava, do jeito que ele pronunciou, do jeito que ele usou, do jeito que ele usou, a gente sabe que ele disse que voltaria a contar a derrubada do vento. Então, eu mesmo, a gente está fazendo essa discurra, essa briga, essa luta de estar com o vereador, com o vereador, chamando o Líder de governo, que está para a mesa. O presidente que aqui não está, que na última reunião, disse a gente que não veio como prefeito desse vento. E não só estava na mesa, não. Na mesa, estava a oposição da situação. E todas as nossas reuniões, nós gravamos. Todas. Ele disse assim, não tem como o prefeito manter o vento, que foi um acordo feito. Então, fica a gente aqui. Nós fizemos uma coisa, na primeira sessão do ano, nós não viemos para aqui para hostilizar o prefeito, mas ele não estava lá embaixo, não deixando os servidores, não subindo, deixando o prefeito fazer a mensagem dele do ano. Nós não viemos a hostilizar, vereador e eu, estamos aqui desde o primeiro dia, não estamos tirando o trabalhador do setor de trabalho, para que a situação dos municípios, para que as pessoas não passem mais em situações, piora o que está acontecendo. Olha que todas as sessões que estão aqui, está tendo essa quantidade de pessoas. Nós estamos trazendo os setores. Hoje, o senhor pode observar aqui dos nobres aí, pessoas que eu quero usar a gente em trança. A gente está trazendo o cara de um setor. Ontem foi a guarda. Na outra sessão, a gente vai trazendo aos povos. Agora, no dia do Senhor, no dia da vocação, vamos estar todos aqui. Que a gente vai querer aqui agora ver quem disse naquele dia que derrubaram o vento do prefeito e no dia da votação. E que ele estava na mesa. Porque aí, não é até... porque o senhor... situação do senhor posição. Porque o projeto que vai passar é para a sociedade deles. A nossa briga é para não deixar esses pais e famílias que têm 30, 40 anos perder tudo o que tem que viver. Aí, eu peço que o vereador Rafael não estava presente. Ontem a gente conhece com ele. Ele disse, eu nunca vou voltar para o outro trabalhador. Ali, junto com a maioria dos trabalhadores, que eram os garins que estavam ali, que o pai dele era o chefe do setor. E muita gente com o nome dele. Nós pedimos ontem a ele ali que ele voltasse a favor do Eduardo do Véu. Senão, nós vamos perder tudo. Nós não temos o fundo garantido. Não é que uma aposentadoria complementar. A gente vai para a NSS, vai ficar perdido. Agora, se não vai acontecer, o vereador Roque, esse pessoal vai ficar até 75 anos. Não se aposentam. Não produzem o município depois de ser unidade. porque não vai se aposentar porque vai cair no NSS como fator prevencional ou se não vai ficar aposentado dentro desse tamanho. Sempre foi de garantia senhora. Então, a gente tinha a compreensão de quem estava na mesa, de quem estava na discussão, que vote pela derrubada do veto. Nós pedimos esse espaço para lembrar as pessoas que estavam lendo. Eu queria que o velhado Weaver estivesse aqui presente, porque ele foi um dos que mais foi um consenso. E o parecer da comissão, quando vier para aqui, se vier o parecer favorável a derrubar do veto, não vai haver muita discussão. Não vai haver muita discussão. A gente não quer trazer um parecer do velhador Cosmo assinado sozinho e o parecer do velhador e do velhador Escurso. E essa comissão não vai decidir. Quer dizer, vai trazer o parecer para ser votado. Porque o voto aqui não vai ser ah, pelo voto, pelo derrubado. Vai ser o voto do parecer. Eu não quero pegar o velhador aqui, que não... Aí eu vou ser sincero. Não tem culpa, não. Eu não quero trazer aqui e jogar a culpa nas escolas do velhador, não. Se houve um acordo, e esse acordo é desculpido, a culpa é do executivo. A culpa é do prefeito. Aí ele jogou no colo de vocês a responsabilidade. Aí escuta, porque hoje aqui é super... Está suplente. Está vado o velhador Jamil. Aí não vai poder assinar, porque se você assinar no dia outro dia não é mais velhador. O parecer. Então eu queria que agora tivesse a certa resposta que o senhor licença, porque já cansou de sentar. Eu vou dizer, eu estou velhando o livro aí que eu vou sentar aqui, vamos sentar para fazer um... Não vou fazer. Eu não sinto para fazer novo apuro. Se não cumpriu aquele, vai cumprir outro. Então a gente tem que agora ser sincero. Eu queria levar o senhor, levar essa mensagem, que o senhor está na mesa. O senhor, igual foi o poder de uma vez, foi várias vezes, para o prefeito, para fazer o apuro. O secretário da administração, igual vai dizer, eu vou fazer o apuro. Gilmar Sondéio, o governador, ligou quantas vezes naquele dia. Todos os assuntos, todos os índices, foram acordados no furo. Então a gente tem que ter essa consciência. Aqui eu tenho agora até a palavra, sabe, que é de um... Nessa casa. A gente tem que chegar aqui, ó, naquele dia eu acordei isso e o prefeito não cumpriu agora que é jogado, agora que é jogado o começo todo no meu corpo. Então é isso que eu vim aqui pedir ao senhor governador. Diz que aquela parada que o senhor viu, naquele dia. No bolo do senhor senhor governador, se o governo tivesse dito não há condição de fazer acordo, não é do sindicato. Teríamos saído da mesa. Teríamos saído. A pontinha do cara discutiu. Ó, não, tem até um minuto só, tem até um minuto, nós dois fazemos como os senhores fazem aqui. Não é do sindicato. Teríamos saído da mesa. Nós teríamos saído da mesa. E não sentaríamos mais. E não sentaríamos mais. ou com esse salário, vamos mudar o exemplo. Quais a gente tem que dar? 1800. Não tem nenhuma legalidade para que nós tivéssemos ao mesmo futuro. Não tem fundo de garantia, não tem compromisso de acusar aqui. Daqui a 30 anos, ele se acusar em 1800, ele já era um prefeito. Um prefeito de defesa igual que está aí. Então, eu queria agora um compromisso que os senhores estavam na mesa. Os senhores estavam naquela mesa de negociação. Um compromisso com o senhor e o secretário de chegar para o senhor prefeito e dizer vamos acabar com isso aqui. Nós fizemos esse acordo e eu tenho palavra. Eu sou homem, não vou concordar com isso fora, não. Vamos votar dessa forma. Que todos os senhores que estão aqui não saiam perdendo, não. Que a culpa era do senhor, não. Quando o senhor sentado se faz um consenso, Deus veria a mesa. Leia a oposição e situação. Todos os senhores já eram para o consenso, os senhores deram a água. Certo? Então, é isso que eu quero falar para os senhores. É um desabafo, na verdade, que a gente já não aguenta mais de estar correndo de sala em sala de vereadores. Levando o governo. O governo mesmo diz aqui no projeto do pagamento da folha, que dá a senhora uma despedida de pagamento da folha para que tenha uma parte que é essa coisa que eu queria falar isso pelo desabafo nosso. Já a gente já não aguenta mais e está de sala em sala. Nós precisamos de três votos. Nós precisamos de três votos para derrubar o governo de fundo. Se a gente fosse contar hoje, tem carroso. Mas a gente não quer sair dessa casa aqui dizendo que o servidor sítico, o servidor público, os sindicatos, jogada por um para o vereador o arco, o vereador do senhor, o vereador do meu. A gente quer aqui tirar culpa, né? Vocês que mandaram esse projeto aqui de lá para cá foi o executivo e a responsabilidade não é de vocês. Então peço a vocês que derrubam o meu veto e saiam todos aqui da mesma forma que vou tomar unidade, votem para não me perguntar derrubado do veto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.